Dica rápida para tirar o assento traseiro do Renegade. Se você não vai no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aqui o like aí embaixo se você gostar do vídeo. Valeu! Vamos remover o assento traseiro do Renegade. Primeiramente, tira essa capa aqui, só puxar aqui, encaixa assim por baixo, levanta aqui. Agora aqui, tem que tirar isso aqui fora, só levantar para cima. Aqui na frente tem um parafuso. Deixa eu ligar a lâmpada aqui para vocês, se for melhor. Aí aqui, beleza? Tem que tirar dos dois lados. Aqui no caso já estou colocando, preciso apertar. Desse lado aqui também tem um. Só puxar para cima também, levanta para cima. Aqui tem um velcro para colar. Também. E aqui também é outro parafuso, esse aqui eu já tirei. Dois parafusos, certo? Agora é a Renegade. Aqui eu abaixei os bancos. Não tem segredo, para achar os bancos aqui, né? Não sai. E aqui na frente, tem duas travas. É só tu forçar para cima. Então, ó, força para cima, outro lado, para cima também, mesma coisa. Para travar, procura aqui, travou de novo, beleza? Fechou? A torque que eu estou usando aqui, ó, é uma T40. Beleza? Um, dois, dois, três.